Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é dia de passear, gente, então estamos aqui com a família Vou levar você para conhecer a casa da minha cunhada em Amontada, é isso aí, vamos lá pessoal Amontada 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 Meu Deus, Antônio, isso é uma pedra. Isso é uma raiz, uma raiz, ela tá por baixo, sabia? Olha, Antônio, como que ela se enraizou. Vixe, pra tirar isso daí, hein? Quero ver pra tirar isso aí, hein? É só dar uma pancadinha aí, né, Antônio? Isso. É a raiz daquele lá que dá batalha. Aí, mais força. O pessoal aí vai ser feliz, sabe? Regou uma macrassinha desse tamanho aí. Tem mais ali? Puxa a pedra pra cima da pedra. Nossa, tem mais ali, ó. Caramba! Então aí, puxa a pedra pra cima da pedra, Antônio. É que ela nasceu pro baixo da pedra. É porque quando ela nasceu, eu botei a pedra depois, né? Não tem mais. 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 Tá filmando pra no YouTube. Eu vou assistir, Antônio. O pessoal, se chama dessas coisas lá. Lá no YouTube. Fica aqui, né? Tem uma surpresa! Parece que nessa dica tá rando de fundo. Vai daí. Olha aí o tamanho. Gente, não sabe? Ela vai ficar de baixo ainda? Vai. Gente do céu, olha o tamanho dessa macaxeira. Não é pra ter saída mesmo. Olha, tava dando... Vai quebrar. Rapaz, que é grande, hein? Eita, que dá pra fazer um bolo, hein? Dá. Quem gosta de comer com margarina. Olha lá. Vai pra baixo da pedra. Puxa mais, Antônio. A pedra. Vai tentar puxar ali, ó. Vai se arranhar nessas pedras ali. Vai se ela quebrar. É, se ela quebrar... Vai quebrar, Antônio. Quebrou. Mas ele puxa agora. Pega aí, Antônio. Pega aí, Antônio. Mostra aí, Antônio, pessoal. Levanta aí. Não, não. Não vai me filmar, não. Por favor. Deixa de ser besta. Vai. Não, não me filme. Não posso levantar. Aqui, pessoal. Eita, que a bicha é pesada demais. Vinícius, pega aí. Mostra aí. Me faça um pouquinho. Vou mostrar o Vinícius aí, ó. Olha o tamanho da macaxeira. Aqui já vai pra panela, gente. Acabou? Agora ele vai embora. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a nossa macaxeira que a gente colheu. Olha aqui, que coisa linda, ó. Fogãozinho aqui, ó. Como que é o nome desse fogãozinho aqui? Fugareiro. Fugareiro, ó. Fugareiro. Vou mandar um pouquinho pra vocês aí, hein. Olha aqui a nossa churrasqueirinha, hein. Um contrafilé assadinho aqui. Vai bem, hein. Olha que bonitinha, gente. Que gracinha. Quer dizer, nós vamos fazer umas picanhas aqui e aí nós filmamos. Bom, pessoal. Agora aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Nossa macaxeira ficou pronta. E agora é a hora de devorar. Olha que delícia. A fumacinha saindo. Não é pra qualquer um, não, hein. Hum. É isso aí. Vou deixar vocês com água na boca porque agora eu vou comer. Chegou a hora melhor do dia. A hora de comer. Estão servindo? Bora comer uma comidinha aqui, ó. Do norte. Bom demais, pessoal. Eu já até terminei. É. Eu tô aqui. Eu já vou pro segundo round já, viu. É isso aí, pessoal. Bom, não se esqueça aí, ó. E vão deixando o like aí. Muito, muito, muito like aí nesse vídeo, hein. O passeio de hoje foi esse aqui na casa da minha cunhada. Agora nós estamos indo embora pra casa. Eu filmo mais alguma coisa no meio do caminho se tiver, né. Se não, não vai aparecer mais nada importante. Já vou me despedindo de vocês. Pedindo aquele like. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificação. É isso aí, galera. Beijão e até o próximo vídeo. Eita, olha aí, pessoal. Olha essa vaca boba. Como é que a gente vai embora? E vaca boba. As vacaiadas. A vaca tá linda. Olha, Alice, que legal. Que vaca agora que eu tô mandando ela. Eita, gente. O cheirinho do barro. Uhul! Uma vaca! Uma vaca! Vou namorar. Ahahahah.